E aí, pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui mais uma vez para trazer mais uma questão para vocês aqui referente à prova do ETE. Essa questão aqui é uma questão que está sendo cobrada, já caiu muitas vezes, caiu por mais de mil provas aí, essa questão. Muitas pessoas estão pedindo para eu fazer, mas o tempo está sendo muito curto para mim, mas aí eu estou resolvendo hoje para vocês. Fique até o final para ver todos os macetes, todas as dicas dessa questão aqui para vocês, certo? Que vai estar ajudando vocês a se dar bem na prova do ETE pé integrado. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática e Bezos MT, estou aqui para ajudar vocês a se dar bem na prova, certo? Fique até o final, tá bom? Então vamos lá. Essa questão, ela cita o seguinte, Ana Maria possui duas filhas, então até aqui beleza, Rebeca e Flávia. A mãe e as filhas usam o mesmo óleo hidratante corporal, elas usam o mesmo óleo. Mensalmente, Ana Maria gasta sete nonos, Bakiwa, sete nonos, Rebeca gasta um terço, então Rebeca gasta um terço e Flávia gasta três quintos, Flávia gasta três quintos, três quintos. E diz que ainda sobra, grava isso aqui, sobrou 260 ml do óleo hidratante corporal no frasco. Sendo assim, se elas gastam a menor quantidade necessária do frasco, qual a capacidade dos dois, dois é mais do que um, frasco de óleo hidratante corporal comprado pela família. Então até aqui beleza, então vamos lá. Primeiro caso aqui eu vou somar as frações delas, então sete sobre nove, somado, melhorar aqui o nove, um terço mais três quintos. Aqui eu vou tirar o MC, né? O MC aqui de nove, de três e de cinco, você faz assim, nove é múltiplo de três, é, quem é maior? Nove. Pronto, então ele é o MC. Nove é múltiplo de cinco? Não. Ou não é? Multiplica. Nove e cinco, quarenta e cinco é o MC. Mas eu vou repetindo, nove é múltiplo de três? É, então quem é maior? Ó, nove ele divide, nove divide o três? Três divide o nove, divide. Certo? O cinco divide o nove? Não. Então o mundo divide e multiplica, tá bom? Divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quarenta e cinco dividido por nove vai dar cinco. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Mais. Quarenta e cinco dividido por três vai dar quinze, vez um, quinze. Quarenta e cinco dividido por cinco vai dar nove. Nove vezes três, vinte e sete. Vamos somar. Somando esse com esse com os três, vai dar exatamente aquilo que eu estou procurando na questão, que é exatamente setenta e sete, certo? Então vai dar setenta e sete sobre quarenta e cinco. É o cálculo aí somando todos eles, tá? Eu posso pegar e somar com quinze e com vinte e sete. E eu vou somar dez com dezessete. Vai um, quatro, cinco, com dois, sete. Cinenta e sete. Beleza? Então tá aí o cálculo pra vocês. Aí presta bem atenção agora. Isso aqui não me ajuda em nada. Só que eu tenho que lembrar que eu trabalho com frascos. Então o que vai acontecer? Você vai fazer assim, só uma sete, tá? Vou trabalhar com número misto, tá? Nesse tipo de questão. Você faz isso. Bota um traço da fração, repeta o quarenta e cinco aqui, e bota o número a um aqui na frente e um mais. Você vai fazer assim. Multiplica. Quarenta e cinco vezes um vai dar quarenta e cinco. Quarenta e cinco mais quem vai dar setenta e sete? Quarenta e cinco mais quem vai dar exatamente setenta e sete. Vai ser exatamente o número trinta e dois. Só subtrair, tá? Se eu somar esses dois aqui, vai dar exatamente setenta e sete. Isso aí virou um número misto. O que significa pra mim isso aí? Significa pra mim que a cada um frasco... Vou mandar um zap pra mim. A cada um frasco, no caso, ela tem direito, ela com o caso, ela gasta um frasco, certo? Mais trinta e dois sobre quarenta e cinco. Trinta e dois sobre quarenta e cinco, certo? Elas gastam isso. Elas gastam isso. Só que isso não serve pra mim por enquanto. O que vai acontecer aqui? Então eu posso pegar aqui o trinta e dois sobre quarenta e cinco do segundo frasco, né? Que ele tá usando. Já usaram um frasco e trinta e dois, quarenta e cinco de um segundo frasco. O que ele falou aqui, ó, dois. Dois. Vou tirar aqui o resto. Quem falou pra mim que o resto não seria exatamente duzentos e sessenta? Bom, eu vou tirar o resto daqui. Qual o resto de trinta e dois na base quarenta e cinco? O resto, eu expliquei a vocês já isso. Repete a base e faz quarenta e cinco menos trinta e dois. Vai ser exatamente treze, certo? Então isso aqui eu chamo de resto, certo? Então vamos lá montar a questão aqui agora. Quando ele fala pra mim que treze sobre quarenta e cinco equivale ao resto, que é quanto? Duzentos e sessenta ml. Ele quer saber o frasco completo, que no caso seria um inteiro. É isso? Então eu vou colocar aqui, ó. Se treze sobre quarenta e cinco dá isso aqui, quarenta e cinco sobre quarenta e cinco vai ser x. Ou poderia também ser um aqui, né? Poderia ser um inteiro ali. Dá a mesma coisa. Então, vou botar um aqui pra ficar mais fácil. Pronto, fica um aqui. E agora eu vou multiplicar, ó. Isso aqui vezes x vai ficar treze sobre quarenta e cinco x igual a duzentos e sessenta. Então esse vezes esse, certo? E agora eu vou fazer como? Treze x é igual a duzentos e sessenta, certo? Multiplicado, ó. Aqui eu vou multiplicar cruzado. Esse vezes esse vai dar ele mesmo. Quarenta e cinco vezes duzentos e sessenta, certo? Descer um pouquinho aqui mais. Vamos lá. Aí agora eu vou fazer o que aqui na questão? Vou repetir o x igual a duzentos e sessenta. Eu não vou multiplicar agora não, tá? Fica mais fácil. Dividido por treze. Fica mais que fica fácil sem multiplicar. Vou pegar o vinte e seis e vou dividir por treze. Que vai dar dois. Não tem um zero aqui? Vou colocar um zero. Vezes quarenta e cinco. Vinte vezes quarenta e cinco dá igual a quanto? Novecentos ml. É o meu total que dá a questão. E seria exatamente a letra C, certo? Da resposta aqui, tá bom? Então vocês viram aí que calculei o emc das frações. Deu isso aqui. Vou colocar isso aqui no número misto, porque eu trabalhando com frascos, né? Uma quantidade, mais o que sobrou. Então eu usei um frasco, mais um pouquinho do outro frasco. Deu de dois sobre quarenta e cinco do outro frasco. Até que beleza. Peguei esse valor aqui, tá aqui. Eu vou tirar o resto disso aqui, desse outro frasco. O resto pra completar, né? Que isso aqui que deu, olha aqui. Esse valor que deu na questão, no caso, 45 sobre 45 que eu tinha colocado antes aqui, certo? É ele completo. Só que como eu usei um frasco e usei mais um restinho do outro, o que falta pra completar o outro frasco aqui? Falta exatamente 13 sobre 45. Então esse 13 sobre 45 equivale ao resto. Que o resto é quanto? 160 NL. Tá aqui. Um ele inteiro, vai valer quanto? X. Então aqui eu trabalho meio por eles extremos. Encontro isso aqui. Simplifico esse valor. Ou eu posso dele multiplicar esses dois aqui também, ó. Dividir por 13, que daria a mesma coisa. 900 seria a letra C, certo? Se você já gostou dessa informação, dessa questão, deixa o like aí, certo? E se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí pra ser notificado de novos vídeos que serão lançados no canal. E aí você vai ficar sabendo. Aqui em cima no card tem vários vídeos do ETR resolvidos pra vocês aí, exclusivo. E aqui na frente também, aqui na frente aqui, ó, vai dar dois vídeos aí pra vocês. Um vídeo aqui e um vídeo aqui, que vai estar ajudando você aí a se dar bem na prova. Aqui embaixo, também aqui embaixo na descrição, tem vários vídeos também, tem vários links de vídeo que poderão ajudar você a se dar bem na prova do ETR, tá certo? Então segue o vídeo, segue as informações que tem aqui, que você vai se dar bem. E quem sabe o ano que vem você vai estar lá, certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.